Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe Ficarro, sejam muito bem-vindos. Hoje eu apresento a vocês este belíssimo hatch compacto, um veículo que combina tecnologia avançada, design extremamente sofisticado e um bom desempenho. Este aqui é um Mini Cooper S 2.0 Turbo, ele é gasolina automático, ano 2022. Ainda na garantia de fábrica, o modelo vem com um teto solar elétrico panorâmico. Vamos aqui a mais detalhes equipados com sensores de estacionamento, câmera de ré, aliado a multimídia, rodas de liga leve, uma olhada no design, o veículo está muito novo, ele é aro 17, perfil do pneu 205-45. Os pneus deste veículo, ele conta com kit reparo, são pneus sunflat, o kit fica ali no porta-malas, já vou mostrar a vocês no decorrer do vídeo, maçanetas externas cromadas, acabamento cromado aqui na parte inferior dos vidros, tanque de combustível também com acabamento cromado. Carro com um ótimo design. Dá uma olhada na frente dele, ele traz um perfil bem esportivo, possui faróis de LED, luz de condução diurna, o capô possui mola sustentada a gás. Esta aqui é a versão S, ele conta com acabamento revestido em tecido na parte interna, eu vou mostrar para vocês melhor. Ali internamente, antes, dê uma olhada na chave presencial, sistema start-stop, chave multifuncional com alarme e destravamento das portas contendo alarme. Você também tem o destravamento através de botões, com a chave presencialmente. Dá uma olhada nos detalhes. Carro com um ótimo design, tanto interno quanto externo. Vem com vidros elétricos e automáticos nas portas dianteiras. Retrovisores elétricos, aqui o travamento central das portas. Maçaneta também é localizada aqui. Acendimento automático dos faróis, tem ajuste de altura do farol, iluminação do painel, aqui os faróis de neblina, ajuste de altura e profundidade do volante, aqui os ajustes do banco do motorista. Você tem essa elevação aqui da parte do assento. Soleira personalizada, designando aqui o modelo do carro. Vamos aqui a parte traseira, primeiramente. O veículo é duas portas, tem entrada isofix. Os bancos personalizados com linhas brancas, revestidos em tecido. Meus amigos, esse carro conta com airbags frontais, laterais e cortina. A abertura do capô, você tem aqui duas vezes que ele abre automaticamente. Você abre a primeira e a segunda é para destravá-lo. Partido aqui pelo start-stop, ele tem um perfil bem esportivo aqui no cockpit dele. Deixa a chave aqui. A direção desse veículo é uma direção eletro-hidráulica. Ele traz uma ótima posição de dirigir. Câmbio de sete velocidades. O motor é 2.0 turbo, são 192 cavalos de potência, aliado a 28 quilos de torque. Possui computador de bordo. Você tem aqui controles de som no volante. Piloto automático, que é o controle automático de velocidade. Os controles de entretenimento. Quilometragem na tela, meus amigos. Apenas 29 mil quilômetros. Lembrando que o veículo tem revisões em concessionária, ainda na garantia de fábrica. A multimídia de última geração possui espelhamento de tela. Aqui você tem alguns opcionais como comunicação. Vamos dar uma olhada, você tem alguma área para gerenciar. Aqui a questão de mídia. O GPS também é integrado, fica numa imagem bem bacana, com fácil acesso. Também possui aqui o Mini Connect. Você tem algumas informações de temperatura, do tempo. O sistema Meu Mini aqui. Você tem algumas questões de status do veículo. Você consegue configurar o sistema aqui. Esse sistema Minimalisme é um sistema de economia do veículo. Você consegue alterar aqui os modos de condução. Aqui você tem esse botão. Você consegue alternar para um modo mais econômico. Também colocando para cima, você deixa no modo equilibrado. E o modo Sport. E você consegue deixar no display aqui dele. É uma multimídia bem bacana. Peraí que tem mais opcionais. Você tem notificações sobre o veículo. Algumas informações gerais aqui do carro. Lembrando que ela possui espelhamento de tela. Com seu smartphone. Ar-condicionado digital Dual Zone. Você tem aqui o controle de estabilidade. O Start Stop. Entrada USB. Porta-copos. O câmbio automático de 7 velocidades. Com trocas sequenciais na própria manopla. Além do modo Sport que você tem aqui no sistema. Que você consegue deixar o display. Você consegue colocar aqui também. O modo Sport do veículo. Pede para entrar no D. E aqui você consegue selecionar. Aqui os comandos da multimídia. Além de ser Talk Screen. Você consegue ter o acesso remoto. Aqui nesses botões. Consegue já, por exemplo, ir ao menu diretamente. Consegue já deixar localizado na navegação. No GPS. Bem bacana. Meus amigos, além de todos esses itens de tecnologia. O veículo conta também com diversos itens de assistência ao condutor. Por exemplo, ele tem assistência na recuperação veicular. Tem a chamada. Chamada de assistência de emergência. Frenagem automática de emergência. Assistente de partida em rampa. O veículo possui monitoramento de pressão dos pneus. Também localizado aqui nos opcionais da multimídia. Alerta de colisão frontal. Luz de condução diurna. Tem assistente de farol alto. Ele já fica ligado automaticamente. Você consegue também mudar isso na multimídia. É um carro totalmente personalizado. Você consegue deixar nas opções do condutor. Ele tem opções de salvamento. Condutor 1, 2 e 3, por exemplo. O espelhamento de tela. Comandos e informações do veículo através de aplicativo. O teto solar, ele é elétrico panorâmico. Ele abre então a parte dianteira. E a parte traseira é apenas o vidro. Carro com um acabamento bem diferenciado. Lembrando, isso aqui é um Mini Cooper S. Ano 2022. Motor 2.0 turbo. Automático. Com teto solar. Veículo na garantia de fábrica. Meus amigos, para você que tem um modelo para troca. Queira financiar ou enviar uma proposta. Entre em contato conosco. O telefone é 19-3243-6665. Vou fechar o teto aqui para vocês. Dá uma olhada. Você consegue deixar só a parte de cima aberta, por exemplo. Em veneziana, você fecha manualmente. Vamos ali ao porta-malas. Vou mostrar mais detalhes a vocês. Amigos, para você que gostaria de saber o preço. O valor desse hatch. Conferir mais detalhes. Mais informações com mais precisão. Nosso site está localizado aqui na parte de baixo da placa. classificarros.com.br Lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores. Olhado no espaço que ele tem a oferecer. O tampão é o original. O veículo possui o kit de reparo aqui para os pneus. Meus amigos, e você buscando um veículo premium de excelente desempenho, tecnologia e claro, um design extremamente sofisticado. Aqui temos um Mini Cooper na versão S, 2.0. Ele é tração dianteira. Veículo turbo. Combustão gasolina. Ele é automático. Ano 2022. Com teto solar elétrico panorâmico. Diversos itens de assistência ao condutor. Muito tecnológico. Está à venda aqui na classificarros. Rua Carolina Florenci. Número 410. Jardim Guanabara Campinas. Telefone 19. 3243. 6665. É, meus amigos. Essa é a classificarros. Negociando veículos e fazendo amigos. Vem para a loja, vem.